E a Loctal também esteve presente aqui na Feira Médica em Düsseldorf, na Alemanha. E sobre essa participação eu converso agora com o Luciano. Luciano, o que a Loctal está apresentando para o público? Esse aqui já é o quinto ano da Loctal aqui na Feira Médica em Düsseldorf. Nós trabalhamos exclusivamente com equipamentos de eletrocirurgia de alta frequência. Esse ano nós estamos divulgando uma novidade que é um acessório do Bisturi, que utiliza a radiofrequência. Ele trabalha como se fosse um laser de CO2 fracionado, utilizando a radiofrequência, com os mesmos padrões de qualidade do laser, porém com um custo muito inferior ao custo tradicional do laser em geral. Como o senhor avalia a importância da Feira Médica? A Feira Médica para nós é de suma importância, porque aqui nós estamos buscando parceiros e distribuidores, não só aqui na Europa, como também na Ásia e no leste europeu todo, onde nós temos conseguido bons resultados durante esses anos e vimos uma crescente. Muito obrigada pela entrevista. Bom, essa foi a participação da Loctal aqui na Feira Médica. Tchau!